Bom, então fala aí pessoal do tranco com vocês, estamos de volta com mais vídeo aqui no canal de Trust of Mana, e beleza pessoal, antes de mais nada, pedi para o pessoal não estar inscrito, inscrever até aquela força como sempre, ficar com vontade de achar o joinha aí, principalmente de comentar, e simbora para o vídeo então, estou fazendo aqui na sequência né, eu só fiz os mais para dividir os vídeos mesmo, então vamos embora, não sei se eles estão vendendo aqui os novos aqui, Bem-vindo, eu tenho uma grande barriga, e eu também, talvez depois que a gente terminar esse boss aqui eles já vendam, só um anel para quem talvez esteja com dificuldade na série, e não esteja acompanhando, desse lugar aqui não esteja acompanhando aí a série, beleza, que vai ajudar aqui na caverna, Icecoin então, e cadê, eu não sei se eu, eu devo ter pegado essa claw, cadê, não cadê, aqui Poseidon é o claw, tá, Eu recomendo fortíssimo nesse boss aqui, o Icecoin aí vai, vai, se tu precisar, tá, e de resto, vamos embora, aí se não tivesse scale, tá, se não tivesse scale, tenta trazer a de mental, pelo menos, tá, aqui da inteligência O boss aqui é chatinho, eu não lembro se é esse aqui que eu achava o mais difícil das Benevadons, nessa versão aqui, mas beleza, agora o fogo aqui acabou, então a gente pode passar Klein isso, tipo vamos aqui agora, então eu vou sentir que você temirlos de uma Benevadons aqui, rápido, rápido! Ah! Ah! Tô! Uh! Mais um level! Balzeira aqui no canto Deixa eu ver pelo mapa ali Que a gente já tem agora o link aqui O do Inicid Mais mobs Mais mobs O que? Boa! Só deixa eu ajustar uma coisa aqui na estratégia Quase strike Bota aqui na grise Na calha assim que poss... não na... Aí Deixa assim Bota mobs aqui Tá A gente pode ser assim Vamo lá Pagar um pouquinho de dura, né? 2.200 lucro então Tem uma servidinha escascair, né? Pra não ser apelativo ficar preso ali O que tem? Tem aqui embaixo Ah, tem um item aqui, ó Vai ter o quê? Temos um baú ali no final Oh! Dois one inishiri Mais um new kaku aqui Tô quase pegando 3x de uma experiência Beleza O detalhe é que os botes ficam tranquilos né, andando na lava. Tá alterando entre eles né, porque não adianta eu ter que acabar usando os especiales deles. OUCH! 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 Tomei ele o fogão, pô? Isso aqui. Tá, deixa eu ver... Tá, não vai ter nada aqui, então é só passar. Como é que é? Tão... Tão... Tá... Tão... Corre! Beleza, conseguiu pegar o mãozinha? Seed, ó... Então tá aqui a Seed. Tranquilo a nossa aqui de pegar pro céu. Tô... Isso ainda dá pra passar correndo, pô! Tô queimando! Tô, 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 peguei os dois. E aí... Ah, ele é muito sábio, pô! Tô, tá, cê... Tô, 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 tô... Chanto de lucre. Bora. O que não tem aqui. Chanto de lucre. Ah, droga. Eu fugi totalmente no fogo, pô. Ai. Ai, ai, ai. Socorro. Deixe um cross que eu acho que vai. Oh! Oh, Kali, dá pra usar Takura, minha menina. Oh, Kali. Boa. Oh, Kali. Só de descer. Deixe-nos trabalhar juntos e transformar os inimigos. Protesta-se. Provação-se. Oh! Acabar com esse cara aqui pra ele não recuperar a vida, né? Deixa eu dar um cross que eu acho nesse cara aqui. Entendi ele de fazer isso aí. Aperm... O que é? O que é? Aperm... 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 O que é isso? Tem um cross cut Não dá pra impedir ele fazer esse ataque dele Eu estou no trabalho, me permitiu! Beleza, vamos ter a estátua aqui nos chefes, deixa eu ver, pegamos todo o mapa? Eu até me esqueci de conferir isso no outro, né? Está faltando um baú aqui Aaaaah, ainda bem que eu conferi, pô! Toma aí! Tá! Shurikei Shambai Swing, até me esqueci de usar o filme muito Swing lá, né? Eu estou jogando nele Beleza! Eu gosto de muita coisa mágica Deixa eu ver o Duran Nightcrest Shambai Swing Tá, acho que eu vou bater no Duran aqui Aí Beleza! Bota os itens, a gente vai organizar então Peraí, eu toquei o Delflau, a gente toca por essa aqui Bota mais coins que quiser usar, deixa eu ver A gente pode botar no salamandro aqui Se eu ver A gente não tem um Dini, né? Se tivesse E é isso! Matando oil É isso Beleza! Salva nem salto então Então tá, vambora Lá Olha aí que tá no chão Ele tá no chão Ele foi chatinho, pessoal Bota o chão Ele foi chatinho, pessoal Vou aumentar o boost aqui. Olha, ele já está com o cura bem rápido. Vou só dar de defesa uma vez só, porque ela não vai ser tão longe aqui. O que é isso? Ele está com o outro lado. Oof, ele está com o outro lado. Ele está com o outro lado. Tirou a minha defesa. Não, não, não! Ele tirou todos os meus buffs, cara! Está de sacanagem, pô! Só porque eu estava com um pouquinho de defesa reduzida. Nossa, nossa, iiii... Aí é complicado, né? Ele está com o outro lado. Vou aumentar o meu corpo. Não, pode não, pô! Tomei! Não, não, não! 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 Deixa eu usar a defesa aqui. Vai! Não! Eu vou cair, eu vou te salvar, eu vou te salvar! Eu vou te salvar! O que é que é que aquilo dá a particularidade? O que é isso? O que é isso? Por aqui? Como vai dar pra me? Vai bater nele O jogo não sabe pra mim Agora que é complicado Vamo bater aqui? O que é isso, meu? Ele me roubou, pô! Bate assim, bate com o... foi por isso que eu guardo ele no carro. Tentar quebrar isso aqui, tá? Bora, bate! Ta, 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 ta! Bate de novo! A verdade é que eu devia só querer curar e eu fazer alguma coisa, hein? Ai! Quase! Ai, que engraçado! Ah, acabou meu... Ah, não, carne! Aqui! 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 Ah, eu não devia ter gastado! Aqui! 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 Foda, deu o cross cut nele Vamos usar isso aqui Pá Uuu Eu falei pra vocês que fizeram isso Não preparado Minimum 5 Se causa ele der o golpe do avançador Acho que não tem como fugir Que nem o outro tinha pra fugir Então é tancar, tá ligado? Tancar o dano As outras vezes que eu joguei Eu acho que eu não tinha conseguido Mas dá pra tancar o dano, beleza pessoal Mas tem que dar meio que full life, tá? Fiquem atentos a isso Beleza, mas então é isso, né? Deixa eu ver aqui Vamos se organizar pra ir pra próxima Mas eu vou salvar aqui, né? Já que a gente tem uma estátua aqui Aí, vamos salvar a gente Que a gente tem uma estátua aqui Vou deixar salvo aqui Aí Sei que os vídeos vão ser curtinhos, pessoal Mas até Acabar o caso Eu vou ser separado, tá pessoal? Então Muito obrigado pra quem acompanhou ele Se não está no canal Se inscreveu naquela força Como sempre Fica à vontade De deixar o joinha Principalmente em comentar Ativar o sininho Para receber as notificações de vídeos Aí fica o que eu estou falando E nos vemos no próximo vídeo, tá pessoal? Eu fui Até mais Tchau Tchau Tchau